Música A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 2 de outubro, tem na pauta 5 projetos de lei do Poder Executivo Municipal, 3 pedidos de informação e 1 pedido de providência. O projeto de lei 032 de 2017, que dispõe das diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício Econômico e Financeiro de 2018. O projeto de lei 036 de 2017, que autoriza a abertura de créditos especiais no orçamento vigente no valor de R$ 26.996,17 para a contratação emergencial temporária para um agente comunitário de saúde e um biólogo. O projeto de lei 037 de 2017, que altera o artigo 5º da Lei Municipal nº 3083 de 15 de agosto de 2017, para adequação da verba orçamentária destinada para atender as despesas da contratação emergencial temporária para um agente comunitário de saúde. O projeto de lei 038 de 2017, que altera os dispositivos das leis municipais nº 3084 de 15 de agosto de 2017, que autoriza a contratação emergencial para sobrir necessidades da Secretaria de Meio Ambiente e da outras providências. O projeto de lei 043 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a contratar o engenheiro civil para atender excepcionalmente interesse público e da outras providências. O pedido de informação 042 de 2017, formulado pela vereadora-presidente Cátia Eribar e o vereador Laguarda Barreto, ambos do PMDB, solicita a informação de quando foi realizada a última higienização na caixa d'água localizada na Praça Rui Barbosa, e quais os cuidados e a preservação realizados no reservatório. O pedido de providência da vereadora Verônica Duarte Alencastro, que solicita que seja realizada a demarcação e repasse dos terrenos destinados aos piquetes no Parque de Eventos José Cláudio Machado, conforme o projeto original possibilitando que o acampamento Farroupilha continue funcionando durante todo o ano, com atração de negócios, emprego e renda. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross da Câmara Municipal.